Página Primeiro tem uma coisa Vocês já passaram ali no orelhão da Deezer? Sabe como funciona? É assim, é uma playlist colaborativa Quem estiver passando por aqui pode ir lá e colocar a sua música da Play Tá bem legal, então fica esse recadinho Que não é brinde, mas é um brinde também Porque afinal ouvir sua música tocando um evento legal Assim é legal, né gente? A gente falou agora há pouco Antes que a Vivo ia sortear 15 mochilas Bem legais, descoladas Para uma galera que interagisse lá no Twitter Esse sorteio aconteceu já Mas quem quiser participar de novo tem uma nova chance No caso então, as 15 primeiras pessoas A partir de agora Que postaram no Twitter Três coisas que levariam na sua mochila Com a tag Vivo no YouPix Bem fácil, né gente? Hashtag Vivo no YouPix Ganha uma mochila exclusiva da Vivo Ou seja, você precisa só ser um dos 15 primeiros Daí a gente vai entrar em contato com vocês por DM E entrega a mochila, beleza? Outra oportunidade legal A Jux Que fica no stand aqui do lado Vocês podem passar lá E preencher um cartão com os dados pessoais Aqui gente, ó E depositar na urna E aí amanhã à noite Antes da entrevista do Não Salvo Aqui no palcão Vai ter o sorteio de um brinde muito legal Que é, ó Os esquadros aqui da Jux Ó que legal você ter na sua casa, né? Bem descolado e tal A nossa ajudante Lucy mostrando E aí agora Tem o sorteio de um brinde da Amafri Olha que legal Vocês vão ter que pensar rápido E correr aqui, beleza? Então presta atenção Que eu vou fazer uma pergunta E aí a gente vai sortear Esse carregador Olha que bonitinho É um carregador de celular Solar E é um vasinho de flor Olha que fofo Então Duas perguntas Gente, vocês estão preparados? Ó O amigo aqui já até Tá em pé A primeira pergunta é Qual ator Foi escolhido Para viver O Batman No próximo filme Da franquia Ben Affleck Vencedor aqui, gente Palmas pra ele Muito esperto e rápido Ben Affleck Que é O anúncio O anúncio dele Gerou Bastante polêmica, né? Quem Quem concorda com o Ben Affleck Aqui de Batman? Quem achou Uma porcaria Uma merda Esse anúncio Eu também Não gosto dele E agora A próxima pergunta, hein? Fica esperta, galera Ó Qual o item da gastronomia Da gastronomia popular? Uma criança doente Gostaria de saber Se existe no céu? Se no céu tem pão No céu tem pão Gente, hein? Ganhou um carregador Maravilhoso Olha, é muita lamata, né? Esses brindes aqui Lógico, né, gente? Tem que ser É mais vocês estar ligados E correrem aqui na frente Pra participar E aí agora A gente já vai começar A nossa próxima mesa Que é bem interessante Gente, vocês já viram alguém Postar na timeline Assim, ó Olha, não sou preconceituoso Mas Sabe? Quando a pessoa fala assim Bom, você não é preconceituoso Mas Existe esse mais? Depois de não ser preconceituoso Vou só ler Então a apresentação Pra vocês A gente vive um momento histórico No Brasil Em que as classes sociais E suas culturas Antes segregadas Estão se misturando Cada vez mais Certo? Num ambiente democrático E sem a hierarquia da web Esse contato é mais intenso E amplificado Gerando números de racismo Mimimi De orcutização Discriminação E afins Então, gente Antes a gente vivia Na tal da bolha Pouca gente tinha acesso Hoje em dia Facebook Todo mundo tem A internet tem Fornecido Permitido que mais pessoas Cada vez mais Tenham acesso A informação E isso mistura Rico com pobre Gente com mais instrução Com menos instrução Do que outras pessoas A sua tia do Facebook E o cara da sua sala Que ainda Tá meio analfabeto Ali Sei lá E aí Isso cria um choque As pessoas Têm muito mais Intolerância Umas com as outras Né? E aí A gente Por isso Que é a proposta Dessa mesa Não só Preconceituoso Mas E aí Pra participar Dessa mesa A gente chamou Uma galera Bem legal O Dinho França Que é o fundador Da agência Dama E da universidade Da correria Dinho França Tá por aqui? Cadê ele? Oi Dinho Tudo bem? Palmas pra aqui Para os nossos debatedores Dessa mesa Agora, gente Pra conversar com ele Aqui O Estevam Tiavata Diretor do programa Esquenta da TV Globo E de diversos filmes premiados Estevam, por favor Gente, uma sala de palmas Porque é um palestrante de peso Aqui que a gente tem Prazer em recebê-lo, Estevam Pra completar O Jailson de Souza e Silva Fundador do Observatório das Favelas Tudo bem? Jailson, por favor Salva de palmas E Alexandre Laje Coordenador da Agência de Desenvolvimento Digital Do Afroreg Tudo bem? Aqui no Rio são dois beijos Aqui no Rio são dois beijos, gente Eu fico A gente fica Os paulistãos todos Sem Saber o que fazer aqui Desculpem E a mediação É da Elis Monteiro Que é uma jornalista especializada Em tecnologia E novas mídias Chega aqui, Elis Pode sentar, gente Fica à vontade E aí é com vocês E no final da mesa Vocês podem fazer perguntas, tá? Aproveitem Porque esse debate É muito bom Pode ficar em pé Pode ficar aqui Não pode Eu vou ficar mais alta Que os outros? Porque ela não tem coragem De dizer que eu tenho 1,50m e pouquinho, né? É isso Vambora, rapazes? Vambora Gente, opa Boa tarde Espero que vocês Acredito que já estejam Curtindo aí o YouPix Para vaguear muito legal Com temas muito legais A gente está com um time Sensacional aqui Para discutir Uma das questões Que eu acho Das mais Urgentes Para serem discutidas Quando a gente fala De redes sociais Eu me lembro Até comentei Que eu ia abrir Com esse tema Porque isso me deixou Muito Sensível Dois anos atrás Eu estava fazendo A mediação De uma palestra De um debate No YouPix Em São Paulo Sobre orcutização Vocês lembram, né? Todo mundo lembra Da história da orcutização Até que No final da história Começou a resvalar O assunto Orcutização Para uma Uma espécie de racha A gente está vivendo A gente está vivendo Um momento de racha Nas redes sociais Ah, você aceitaria Conviver Com a sua Empregada doméstica Numa rede social A gente terminou A gente terminou Esse debate Com questões Desse tipo E eu me lembro Que eu fiquei muito chateada Com essa história E uma pessoa Em especial Que foi o que me Deu essa depressão Com a qual eu voltei Para o Rio E fiquei algum tempo Ruminando Que me disse Que acharia Que achava certo Que o Facebook Tivesse duas versões Uma versão Para quem tem graduação E uma versão Para os outros Eu voltei com aquilo Para casa E como estudiosa De cultura digital Eu estou até hoje Com isso na cabeça O que ele quis dizer Com isso Que representação Essa pessoa tem Do universo O que leva Uma pessoa A achar Que ela precisa De um território Exclusivo Para ela Preconceito Loucura Enfim Até hoje Eu estou tentando entender Então eu acho Que a gente pode Tentar discutir Um pouquinho Isso aqui hoje E depois a gente Vai contar aí Com vocês Para tirar Tira dúvidas Levantem a mão A gente faz aqui Um Né Um samba do crioulo Doido né Falei crioulo Preconceito Não pode Brincando Vamos Vamos conversar Com essa rapaziada Eu vou Pedir que cada um Faça uma abertura Todos são Estudiosos De relações humanas Trabalham com gente De todas as classes De todas as formas E eu queria que cada um falasse Como é que é Você poderia responder Vamos começar com o Jailson Você poderia Jailson Conseguir responder Essa pergunta Existe preconceito Nas redes sociais? Boa tarde a todos E a todos Esse papo nosso Aqui só vai ter graça Hoje Se a gente puder Se a gente puder Ser espelho De vocês Se essa questão Que a gente vai trazer aqui Se você se colocar Efetivamente Diante dela Não é um papo Para o outro Que a gente está falando O problema fundamental Quando a gente discute Preconceito Que a gente sempre Pensa no preconceito Do outro Por exemplo Eu estou aqui Na frente de vocês Eu sou um negro E muita gente fala Que isso Você não é negro não Você é até moreninho Eu sou negro Quando meus cabelos Estavam com a gravidade Era absolutamente Reconhecido como negro Uma vez a polícia Deu um bote no meu cabelo Para procurar maconha E efetivamente Ali eu descobri De vez que eu era negro Eu sou favelado Nasci na favela Morei vários anos Na periferia Morei vários anos Na favela da Maré E sou doutor E pós-doutor Inclusive No New York College Na universidade De Nova York No caso Sou professor da UF Então eu sou De um tipo Absolutamente contraditório Que porra é essa De favelado doutor Que porra é essa De negro doutor Como é que enrola Essa parada De eu me reconhecer Em determinada condição Eu estava saindo Da reunião agora E a gente está fazendo Um trabalho fantástico Fudido Sobre um stopwatch Obviamente A gente tem que botar Oito moleques grafiteiros Que vão trabalhar Durante um mês Um trabalho insano Grafitando E apagando Propusemos Dois mil e cem reais Para ele Aí o cara Dessa empresa portuguesa Que é brasileiro Vira e fala assim Pô vai pagar Dois mil e cem Para o bando Do moleque grafiteiro Da favela 500 reais resolve Esse cara tem certeza Que é um cara maneiro Porque todos nós Nos achamos maneiro Outro dia aconteceu No Rio de Janeiro Alguns anos atrás Uma galera maneira Que deve sentir cidadã Responsável Respeitável Que batalhou Preconceito Preconceito Seja daqui Seja daqui da PUC Todos os anos Nada música Cantada por um cantor Mãe é famosa Dois mil e cem reais Nós temos nessa cidade Gente antes de cidadãs Não esqueça Eu já ouvi falar No Upix Falando que na verdade Meu querido colega A quem eu admiro Extremamente Não há muitos canalhas Na internet Há muitos canalhas Os canalhas na internet Estão sendo os mesmos canalhas Que estão aqui entre nós E talvez nós convivamos Com os canalhas Só que lá eles tem A bravata de serem anônimos Eles estão achando Que eles tem duas vidas Uma vida paralela Offline E uma vida online Onde eles podem ser O que eles quiserem Dinho Como é que é Que você vê Preconceito Você Também morador de favela Que veio de lá Tá ralando O que você acha Ah preconceito Assim É Eu queria fazer Uma parada aqui Que acho que isso vai ser Melhor do que eu Ainda mais falar Depois do Jair Isso é complicado Mas Eu quero fazer uma coisa Com vocês Se vocês quiserem Quem quer me ajudar A entender o que eu vou dizer Levanta a mão Quem pode me ajudar aqui Quem tá comigo aqui Ok Essa galera que tá comigo Eu vou pedir pra me ajudar Numa coisa Tem algum evangélico aqui? Levanta a mão o evangélico Levanta a mão o evangélico Que já sofreu preconceito Fica em pé o evangélico Que já sofreu preconceito Vem cá tu Tu Vem cá Fica aqui comigo Aqui sentado Aqui comigo Fica aqui Eu sou gordo Tem um gordo aí Que já sofreu preconceito Vem cá Opa Pega aí Ela veio Ela veio Um preto Que já sofreu preconceito Vem cá Um veado Ou uma sapatão Que já sofreu preconceito Vem cá Vem cá Não É veado Então vem cá Senta aqui comigo Vamos lá Pra eu não confundir Pra não chamar o crente de veado O veado de crente O gordo de preto Nem de sapatão Aqui tá o crente Né Já sofreu preconceito O que que disseram pra você Normal Tipo Sei lá Eu tá na igreja Eu não podia vir aqui Por exemplo Coisa do tipo Entendeu Sei lá Ou ir pra lá Pra tomar uma cerveja Nego ficar Aproveitar isso Não Mas você é crente Amanhã você vai pra igreja E você tá aqui bebendo É o veado O que que já te disseram Bom Verbalmente não Mas já me jogaram Pinho sol Na fila da boate É É foda É Você receber um banho De desinfetante É muito forte Porque não precisa de palavra Depois disso Se você ser Comparado a uma bactéria A um germe Alguma coisa Que deve ser eliminada Apenas pelo fato De você estar Existindo E eu tava Simplesmente parado Na fila de uma boate Receber um banho De pinho sol É bastante simbólico É bastante forte Os gordos Já sofreu preconceito Já Já falaram pra mim Ou eu olhando Um gatinho Na balada O cara Tá olhando o que Baranga Baranga E tu é o que A preta Ah Uma vez Tava brincando Com os amigos Aí falaram Ah não Você é preta Você daqui Aí eu fiquei Quero fazer uma pergunta Eu trouxe O preto O viado O gordo E o crente Eu vou fazer uma pergunta Pro crente Eu sou crente também Sou da igreja batista Tu gostaria De ser tratado Como os pretos São tratados Alguém aqui Nessa plateia Gostaria de ser tratado Como os pretos Nesse país São tratados Se tem alguém aqui Que gostaria de ser tratado Como os pretos São tratados Nesse país Fica de pé Eu acho que vocês não entenderam Vou repetir Tem alguém aqui Que gostaria de ser tratado Como os pretos Nesse país São tratados Tem alguém aqui Que gostaria de ser tratado Como os homossexuais São tratados Fica de pé Se você gostaria De ser tratado Como eles são tratados Eu sou crente Eu já sofri preconceito Por ser crente Tem alguém aqui Que gostaria de ser tratado Como os crentes São tratados Apesar do Feliciano Apesar do Filha da puta Do Malafaia Alguém aqui Gostaria de ser tratado Como os crentes São tratados Então o que acontece É o seguinte Muito obrigado Podem Uma salva de palmas Para eles Eles me ajudaram Eles me ajudaram Odin, desculpa Ah menina Como assim baranga Você é uma gracinha Pelo amor de Deus Eles me ajudaram A primeiro Dizer que o problema Não está Fora de você O problema está aí Porque se eu perguntasse Para o crente Tu gostaria Tu crente Tu gostaria de ser tratado Como os homossexuais São tratados Não Mas os crentes Tratam mal Os homossexuais Eu sou crente Tu é crente A gente sabe disso Está entendendo? O problema está na gente A gente é Tanto vilão Quanto vítima Do preconceito Mas a gente também É a fonte do preconceito Então se ninguém Aqui levantou Quando eu perguntei Tu gostaria de ser tratado Como um preto Se ninguém levantou Tem alguma coisa Muito errada Com a gente Porque a gente sabe Como o preto é tratado E a gente não toma Nenhuma atitude A respeito disso A gente é evangélico Sabe como o homossexual É tratado E deixa o feliciano Chegar lá E dizer que representa Evangelico Porque ele não representa Então a principal questão Sobre o preconceito Não é a fala de alguém Externo a nós Sobre o preconceito É se eu sou preto Se eu sou branco Se eu sou gordo Se eu sou crente Se eu sou macumbeiro Se eu sou viado Sapatão Como eu entendo a diversidade Não é uma questão Do mais forte Do mais fraco Mas é entre as pessoas Que não são iguais Que foi o que o Jailson falou Ninguém aqui Nesse grupo aqui É igual a ninguém E não é pra ser E eu não tenho que achar Que todo mundo Nesse lugar Tem que ser igual a mim Entendeu onde eu quero chegar? Essa é a minha fala Obrigada, Dinho Legal O Dinho tocou Numa coisa que eu acho Que a gente tem que Pensar e discutir, tá? O que é isso aí? Toma O que é isso? Ah, o like Ah, que tem um like ali Que legal Você tomou um like, viu? Valeu O Dinho tocou Numa coisa que Paga pra pensar Assim, sei lá Se a gente vai deixar Uma sementinha aí No coração de vocês Paga pra pensar Se você também Não é preconceituoso, né? Você enquanto evangélico Você tem preconceito De católico? De macumbeiro? Né? Vamos lá Eu Enquanto Gordinha Eu sou uma nova gorda, tá? Eu nunca fui Então Eu tô vendo Eu tô vendo Que ultimamente Eu tenho sofrido Apesar de estar emagrecendo Eu tenho sofrido Um bocadinho com isso Mas vamos lá Vamos continuar Eu queria que o Estevam Contasse Eu acho que o esquenta É um bom caso De 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 variedade, né? Você bota ali Diversos perfis Você leva Culturas diferentes Pessoas diferentes Pra estar ali Misturadas Conversando E Dançando, né? E trocando ideias Como é que você vê O preconceito Você vê o preconceito Contra o esquenta, por exemplo? Olha, tem muita gente Que fala mal Tipo Ah, tava vendo o esquenta E sumiu minha carteira Nesse nível de Comentários no Twitter Mas É bom Só esclarecer Eu não sou mais diretor do esquenta Apesar de ser casado com a Regina Eu criei o esquenta Dirigi na primeira temporada E agora eu tenho uma produtora Legal Fala o nome da produtora Vamos lá Pindorama Pindorama E Bom Na verdade é só pra esclarecer isso Mas eu Tô lá sempre Participo dos programas E Tenho propriedade pra falar Do que você tá me perguntando É Olha É uma coisa assim O esquenta Na verdade é uma Vamos dizer Um coroamento De uma trajetória De um grupo Que Eu comecei a trabalhar com a Regina Em 96 Quando a gente fazia Brasil Legal E naquela época Falar de Brasil Em 96 Era Caidaço Legal Legal era o The Cure Em Londres Era o U2 Na Irlanda Era sei lá quem Michael Jackson Que todos eu adoro Tá Não sou contra nenhum desses E adoro a diversidade E adoro a diversidade Mas era uma Havia um preconceito do Brasil Com o Brasil Que graças a Deus A gente venceu E tá agora E tá agora se dando Mas não tinha Mas não tinha anunciado a ver O Ibope Não era incrível Então tinha alguma coisa ali Que tava Um pouco Talvez Pendendo demais Pra periferia Mas naquele momento Eu acho que era necessário Porque a televisão Porque a televisão Que os negros Isso é uma E graças a Deus Isso tá mudando E quando você falou assim Alguém aqui quer se sentir Como negro Eu não Entendi a sua pergunta Mas quase que eu falei Eu quero ser negro Porque ser negro Eu em parte Me considero Que eu sou muito misturado Eu sou minha metade Minha mãe é loura Branca E meu pai é maranhense Aí tem índio Preto Português É aquela Mistureaba brasileira Mas como no Brasil Que define cor É o cabelo Eu sempre fui No colégio Taxado como A galera E eu era da ilha do governador Então eu era a galera No mínimo Suburbana Preta Ali meio Os outros Então O esquenta A nossa ideia E isso até eu levei Também para posicionamento De câmera Para a própria linguagem Televisiva É um programa Que eu queria Que tivesse Câmeras 360 graus Que todos os pontos de vista Pudessem valer Você não tem Como um programa tradicional Que você tem O palco E a plateia Mas sim A gente tinha o palco Dentro da plateia E qualquer ponto de vista É válido E tem que ser levado em conta Então Eu acho assim Que a questão Para mim Do preconceito Ele se baseia muito Numa defesa De cada um de nós De se defender Da complexidade da vida Porque a vida É muito 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 complexa Quando você começa a parar Para pensar Sobre as implicações Sobre os diversos pontos de vista Sobre cada um Implicado Em uma situação Complicada De conflito Você pode achar Razões Para cada um Daqueles Estar naquela situação E se colocar Num ponto De briga E de preconceito E encarar Essa complexidade É talvez A coisa mais difícil Porque o mais fácil É você falar Como os Muitos crentes falam Que Jesus Ou a Bíblia Ou o Senhor Não deixa isso Ou não deixa aquilo Porque isso de fato No mínimo Facilita A gente Entender a vida E não ter preconceito É para quem tem culhão Não é Não é Não é Não é fácil Não é fácil Porque É É É gostar De sofrer Compartilhar A angústia Compartilhar Não só as coisas boas Mas as coisas difíceis Isso é só para introduzir Vamos Vamos lá Legal Vamos continuar É engraçado Eu confesso um preconceito Legal Eu confesso Que eu tenho preconceito Quanto aquelas pessoas Que botam No Facebook Que estão correndo Sabe Que botam O reloginho Marcando Aí vão lá Fulano correu 10 quilômetros Eu tenho preconceito Desse povo Assim Que me dá Me pelo de raiva Porque na verdade Eu tenho inveja O que está fazendo aquilo É Vamos falar com o Alexandre Eu acho que o Afro Reggae É um exemplo muito Muito Bem sucedido De Lutar contra preconceitos Porque é o preconceito Da favela Agora Preconceito contra Egressos Que eu sei que vocês têm projetos Grandes De ajuda A egressos Para retomar Sua vida normal Depois de soltos O que você disse Como é que é a visão Do Alexandre Do preconceito E enfim Somos preconceitos Ou perseguidosos Ou não É ok Então boa tarde Para todos Obrigado por estar aqui Eu vou dividir Em duas Duas versões aqui Primeiro Questão do Afro Reggae Segundo Do Alexandre Laje Tá É Eu sou um pouco O inverso Do que nós ouvimos aqui Eu nasci Tive o privilégio De nascer Em Berço Esplêndido Morei na Zona Sul Pegava a onda Morava em frente A praia Minha adolescência E Mas Mesmo assim Eu considero Que eu nunca tive preconceito Acho que A relação com Natureza Com o mar E tal É Me deu essa história E Num determinado momento Da minha vida É Aos 22 anos Eu tive um Um sério acidente E eu encarei O que de fato É importante Na nossa passagem Por aqui Que é Que é Se manter vivo Então foram 22 cirurgias 4 anos E eu quebrei 3 diagnósticos De hospitais americanos É Porque eu queria Então É E aí A minha vida Tomou outro rumo Eu comecei A Prestar mais atenção No que Que realmente É Importa Então É Eu comecei a fazer Diversas coisas De uma maneira Mais leve E Eu costumo dizer Para espanto De muita gente Que É Eu não sofro De insegurança E Nem de ansiedade E é verdade Conseguir É Ter um belo De um equilíbrio Então acho que assim A questão do preconceito Tá Hoje eu tenho um projeto Com o Afroreg Dentro de uma Favela não pacificada Que é a Parada de Lucas Um projeto Que a gente chama De inteligência digital É É E Eu tenho uma empresa Parte da minha equipe Trabalha no projeto E Nós não conseguimos Ver A diferença Entre As pessoas Que estão ali É Compartilhando Conosco De qualquer pessoa Que nós atendemos Na Zona Sul Na Barra Ou mesmo Em Nova York Se você pegar Eu costumo dizer Que se você pegar Hoje Uma garotada De 13 14 Até 19 20 anos Você tira lá 3 De Parada de Lucas 4 Da Rocinha Da Maré E tal E mais 3 De Sydney Na Austrália Mais 2 De Los Angeles Bota numa sala E você coloca Rede social Facebook Youtube Ali na mesa São iguais Então eles tem A mesma oportunidade Hoje Se você As oferecer Tá Até Em alguns casos Eu vejo mais oportunidade Nessa garotada Que a gente Tá trabalhando Lá na favela O Afroreg Por outro lado Tá Ele Me atraiu Porque Ele é uma entidade Totalmente Contra o preconceito Há pouco tempo O Júnior Anunciou Que o Afroreg Também Tá dando apoio A transexuais Tá Então Não é só o viado É o Transexual Então já Já inverteu a ordem É Da história E eu acho Que É Só quem consegue Fazer isso E assumir isso É quem tem muito Culhão Né Em todos os casos Mas quem consegue Controlar E equilibrar A sua vaidade Pessoal Né O O animal O ser animal Ele até tem que ser o lado de preconceito Por exemplo O leão tem a sua área De De proteção ali E tal Ele não deixa o outro macho chegar E etc E tal Digamos que isso seja Instintivamente um preconceito Mas isso não tem nada a ver com a vaidade Eu acho que a vaidade A insegurança individual De cada um Que seja de uma madame Ou de um Feliciano Você vê por exemplo Qual é o contra-ataque Da sociedade ao Feliciano A ele é um viado enrustido Que tá dentro do armário E não consegue sair Então é uma questão De vaidade dele Né Então é uma questão de Uma hiper proteção Da sua vaidade Então Eu acho Particularmente Eu tenho Fé Que a internet E todo O envolto Da internet Que não é só a internet É uma tsunami Que eu chamo Que o fluido Também tem internet Mas tem conhecimento Relacionamento Conteúdo E tal Essa tsunami Que atingiu Jornal Revista Música Agora Educação E tal Ela tá trazendo Uma nova civilização É Com novos modelos De relacionamento Tá E eu acho que vocês Nós aqui Todos esses movimentos aí Tão contribuindo muito Pra que A gente Possa ter um mundo melhor aí Melhor de se conviver É isso Obrigada Vamos Vamos esquentar Gente Vamos abrir Pra pergunta É Eu queria primeiro Que a pessoa Que fizesse a pergunta Falasse Você acha que você É preconceitoso Segundo Dirija Dirija a pergunta Pra quem Pra alguém Ou pra mesa Você decide Já tem um rapazinho ali Oi Boa tarde Boa tarde Você perguntou Gabriel Prazer Você perguntou Pediu pra dizer Se eu me acho Preconceituoso Sim Na verdade Eu problematizo Mais as coisas Do que tento De fato Apontar o dedo Entre ser ou não Preconceituoso Fala o microfone Gabriel Fala mais próximo Dá pra ouvir melhor? Melhorou Então na verdade Eu falei que Eu não sei Se eu sou preconceituoso Porque eu tento Problematizar mais as coisas Do que de fato Apontar um dedo Julgar se o outro É ou não Preconceituoso Porque resquícios A gente tem De uma sociedade Que nos molda assim Mas eu tinha uma pergunta Pro Jailson Que você explicou Entre outras coisas O tema sobre Tratar todo mundo igual Menos os diferentes Aí eu gostaria De saber de você O que que você pensa Sobre Quando todo mundo Compartilha de uma Mesma identidade Mas há segregação Dentro dessa identidade Por exemplo Homossexuais Que Discriminam Os que são Os que compartilham De uma outra identidade Menos Heteronormativa Uma postura Menos heteronormativa Aí eu queria saber O que que você Acha disso Já que você falou Sobre tratar Todos iguais Menos os diferentes Não Gabriel Eu tava criticando isso Vamos esclarecer As pessoas Primeira coisa É complicado entender O preconceito Como uma construção Simplesmente individual Que aí entra na questão Do caráter Da moral A construção do preconceito É ético-política A sociedade que a gente vive Capitalista Contemporânea Tem uma concepção Do sujeito social Que é a redução Da Toda sociedade Tem uma concepção Do ser humano Hegemônica A nossa concepção Do ser humano É do consumidor E o consumidor Ele se afirma Identitariamente A partir Do consumo De bens distintivos Então quanto mais Eu sou diferente Do outro Mais eu sou superior Ao outro Mais eu consumo Determinados produtos Mais eu me sinto Melhor Logo Você vai produzindo Socialmente Preconceito Então eu gosto Determinadas músicas Se considera então Que a música clássica É superior a música popular Se considera que a postura hétero É superior a homo ou bi Se considera que o branco É superior ao negro Que o acadêmico Quem tem nível superior É superior ao iletrado E sucessivamente O que caracteriza É cada vez mais na cidade É uma posição Que é uma questão De particularização Da existência A pessoa Tem mais facilidade De conviver com o mesmo Do que com o diferente Só que a cidade Necessariamente Exige o encontro Da diferença A gente só vai ter Uma cidade Criativa Inventiva Plural De ver Rica De possibilidades Se nós reconhecermos A diferença E vivermos E legitimarmos A diferença Eu sou hétero sexual Não tenho nenhum mérito nisso É um atributo É um amigo meu Que distingue Marco Vinícius Faustini Só tem duas categorias sexuais hoje Os jovens e os héteros Efetivamente eu sou hétero Não sou jovem Então a gente brinca com isso Cada vez mais se abre A discussão plural Sobre essa questão Da sexualidade Mas objetivamente Nosso desafio fundamental É como é que a gente Pode ignorar O direito De a gente se apaixonar Pela pessoa Quando o Estado Reconhece O STF reconhece Que agora nós podemos Apaixonar e nos casarmos Com a pessoa E não mais com gênero É um grande avanço Na sociedade brasileira E eu não preciso ser homossexual Para reconhecer isso Porque o reconhecimento Que o Estado está dando É que rompendo com critérios De controle do nosso comportamento No nível tão íntimo Que é o nível da paixão Do amor Que é absolutamente Sem sentido Então a disputa Colocada no contemporâneo É relação Entre o público e o privado A questão de biografias Está discutindo isso Qual o limite do público Qual o limite do público Qual o limite do poder Para o Estado Qual o limite Porque o Estado Pode definir Com quantas pessoas Eu posso me casar Então se a gente Não colocar O nosso desafio então Não é simplesmente Fazer um discurso De valor De ordem Se eu sou ou não Preconceituoso É discutir Como é que eu Desnaturalizo A minha relação com o outro O que é diferente de mim Como é que eu reconheço O outro O direito de se expressar Então se eu não reconhecer isso Eu vou estar sempre Numa categoria No meu caso Eu sou favelado E sou professor universitário Eu conheço um bando de gente Que é professor universitário Profundamente preconceituoso Profundamente conservador Em relação a aqueles Que não são universitários E vice-versa Os preconceitos Eles se entrelaçam Porque nós somos seres plurais Nós não temos Gabriel Uma única identidade Se a nossa identidade É plural Eu posso ao mesmo tempo Ser homossexual Que tem preconceito Com o evangélico Ou tem preconceito Com o negro Ou com quem mora No subúrbio Conheço uma porrada De gente Que é discriminada Por um lado E tem preconceito Com a galera Eu sou suburbano Eu moro em Montcesso E tem uma galera Que olha assim Outro dia eu estava Com uma pessoa Muito amiga minha Gente boa Legal Maneira A gente foi no supermercado De bom sucesso Ela vira e manda essa E tinha manteiga Presidente aqui Essa manteiga Presidente é muito Mais barata aqui Do que no Rio de Janeiro Entendeu Quer dizer É uma pessoa maneira Legal Mas na cabeça dela Bom sucesso Que fica a 10km daqui E fica ali na frente Não é Rio de Janeiro Outra amiga Vira e foi na ilha Do governador Vira e fala assim Quando é que a gente Vai voltar pro Rio de Janeiro Quando é que a gente vai voltar Porque ilha do governador Pra ele não é Rio Quer dizer Esses estereótipos De preconceito Nós vamos incorporando Como sujeito Então o nosso desafio Não é pensar assim Se eu sou um cara legal E reprimir meu preconceito O nosso desafio É desnaturalizar A forma como a gente Se relaciona com o outro Com o diferente Aí a gente cresce Como ser humano E como cidadão da cidade Queria fazer uma colocação aqui Por favor Pode bater palmas Aê Eu queria fazer uma colocação Que é o seguinte Eu falei agora pouco De evangélicos E acho que isso é uma Questão para o Brasil E bom Eu Lógico Minha formação é católica Mas sou macumbeiro Frequento Cerimônias judaicas E rezo Com amigos evangélicos também Eu sou Leitor do evangelho E tem uma coisa interessante Que Bom A religião Está no cerne Do preconceito No mundo Causando guerras E tudo mais E eu queria fazer Uma leitura aqui Rápida De um trecho Do evangelho De Mateus Que acho que fala muito bem Desse desafio De aceitar O outro Porque O que me parece Mais grave É Aí estamos falando De internet Enfim Do festival E o Pix É que o grande perigo Da internet É você Falar para quem Já sabe O que você Vai falar Então você falar Para os seus amigos Isso Não Não avança Muita coisa Né E aí Ao mesmo tempo Quando você fala Para quem não é Seu amigo A volta Pode ser muito agressiva Né E como é um É um terreno A princípio Que você pode ser Anônimo Então é mais fácil Ainda externar Seu preconceito Porque as pessoas Têm preconceito Contra quem é preconceituoso Com razão Verdade Mas É um lugar fácil Então eu Separei um pedacinho Aqui É Que é o seguinte É No Sermão da montanha Que Acho que talvez Seja o momento Mais hippie Do Jesus Né São os primeiros Ensinamentos dele Assim que ele Começa A andar Pela galiléia Depois de ser Tentado os 40 dias Lá pelo diabo No deserto Ele começa A pregar E no sermão da montanha Quando ele já está Já famoso Fazendo muitos milagres Toda uma multidão Atrás dele E ele faz um sermão enorme Que é Incrível Eu recomendo a todos Aqui que leiam Porque É uma É uma aula De como viver E E aí eu separei um pedacinho Aqui que é o seguinte É Mateus 5 46 Se amais somente Aqueles que vos amam Que recompensa Tereis Os publicanos Não fazem a mesma coisa Os publicanos Eram os coletores De impostos Né É E se saudais somente Os vossos irmãos Que fazeis de extraordinário Os pagãos Não fazem a mesma coisa Os pagãos Eram os politeístas Os romanos Né Sede portanto Perfeitos Como o vosso pai Celeste É perfeito Na verdade O que ele está falando É que Deus Dá luz Dá comida Dá água Aos bons E aos maus A quem é preconceituoso E a quem não é preconceituoso Então É É uma É uma Eu assim Estou Estou Indo muito Até tinha preparado um pouco Para falar sobre religião Aqui Foi até legal que você Entrou nesse assunto Porque eu acho que é um tema Muito interessante E E Jesus Que ensinou A reza Que atualmente A reza ocumênica O Pai Nosso Tem muitos ensinamentos Interessantes Para falar sobre isso E achei também Que pouca gente aqui Deve achar Jesus legal Alguém gosta de Jesus Assim É fã de Jesus Aí Não Já tem uma galera Mas não é tanta gente Como poderia ser Dinho Por favor Posso falar um negócio É Bom é isso Vamos lá Alguém sabe o que é isso aqui? Alguém viu isso aqui na internet Esses dias? Quem viu? Levanta a mão Quem viu faz assim pra mim Sabe o que é isso aqui? O preconceito com a menina Porque acharam lá o vídeo dela Transando Alguém botou na rede Alguém achou interessante Invadir a privacidade dela E humilhar ela publicamente O preconceito na internet Ele é um reflexo Do preconceito aqui E as vezes é mais forte Porque lá ninguém está te vendo Sim Na internet Você está protegido Por uma máquina Você está atrás Você é um reaça Você está atrás de uma máquina Você está escrevendo um monte de coisa lá Sabendo Que não vai ter ninguém Para te dar um nescau na cabeça Não vai aparecer ninguém Como deveria Para dar um tapa na tua cabeça Para tu parar de escrever As merdas que está escrevendo Então a internet Ela amplifica Tudo que há de bom Na gente E tudo que há de babaca Na gente É amplificado na internet O que essa menina Está sofrendo Que ela não sai mais de casa O preconceito Que a gente projeta Já falando de redes sociais E aí pegando Um gancho aqui De que Jairus falou Que o preconceito é Principalmente A tua pergunta Gabriel É uma questão política E aí eu falando como evangélico Eu, eu, crente É o seguinte Esse cidadão aí Feliciano E esse outro cidadão aí Malafaia Esses caras Eles não representam ninguém A igreja desses caras São no máximo 10% da igreja evangélica Nesse país A igreja evangélica Não tem representação Ela não tem hierarquia Hierarquia você tem Na igreja romana Esses dois cretinos Usam a moral Como o que o Jairus Disse aqui Que a questão do preconceito Não deve ser Uma questão moral Mas uma questão política Trabalhada No plano político Esses caras usam isso Pra se projetar Politicamente Eu não tô errado Quando eu digo isso Toda gente se manifesta É o meu microfone Tá dando merda aqui? É alguém que é Militante do Feliciano Tá me boicotando? Aqui não, né? Eu vou falar Eu falo sem microfone Tem dentro da igreja evangélica Uma galera Que tá pegando taco de beisebol Pra encontrar o Feliciano E quebrar ele Porque nada do que esse cara fala Tá na Bíblia Se ele é pastor E ele parte do princípio Que o cristianismo É o cristianismo da diversidade Que Jesus andava E tá na Bíblia Que ele acabou de ler aqui Jesus andava com puta Com veado Com veado Com sapatão Com criminoso Era com essa galera Que Jesus andava Como é que esse cara Estabelece um plano De ascensão política Baseada no preconceito E mais Dizendo que representa um grupo E mais Usa todos os canais digitais Que a gente acessa todo dia Porque quando esse cara Fala uma merda É na tua timeline Que essa merda aparece Ela não aparece na Globo Porque todo mundo Que tá aqui Tá conectado Levanta a mão Quem tá agora Nesse momento no Facebook Quer dizer A nossa forma De se comunicar Hoje É timeline E esses caras Usam exatamente As redes Pra mobilizar grupos E são esses grupos Que projetam Politicamente A sua visão Eu acho Que como o que Jailson falou aqui E aí responde Gabriel E talvez responda Mais gente É que a gente precisa entender Que o que é diferente de nós Precisa Existir Precisa Ser Legítimo Existe uma frase Muito dita aí Que o gordo é o novo preto Já ouviu isso? Né? Na verdade essa frase pega Ela valida que Que havia o preconceito Há o preconceito com o preto E não satisfeito agora Também há o preconceito com o gordo Né? Eu acho que a gente precisa É pra fechar a minha fala Entender Que não É possível Uma sociedade plural Saudável Evoluída Se o cara Do Leblon Não entende O cara Do complexo Da maré Se o cara Da igreja evangélica Não respeita A diversidade religiosa Os cultos afro Os cultos budistas Os cultos Onde quer que seja Não existe também Se o cara Da favela Não entende O cara Do Leblon Também tem isso Também tem o cara Que é branco Do Leblon Que vai lá pra Madureira Pra dançar no baile Funk E sente preconceito lá Enquanto a gente Não entender Que o diferente Faz parte De um E nós somos isso Nós somos totalmente diferentes E isso tem que ter Uma projeção política Enquanto isso Ficar na mão De um pastor Ou de defensores De causas Tão obsoletas E antigas A gente não evolui Enquanto sociedade Eu acho que essa é A minha fala Um abraço Obrigado Acabou Ainda não acabou não Pergunta Ali Oi Eu queria fazer Uma pergunta Seu nome Eu queria fazer Uma pergunta Para o Jailton E para o Estevam Primeiro Você acha que Tem uma Rede social Entre aspas Que estourou Agora ultimamente Chama Vine Você faz um videozinho E você pode editar ele E aí Nessa Rede social Tem muito Um tipo de vídeo Que você É fácil de encontrar Que é o pessoal Comparando O jeito de pessoas Brancas Fazerem uma coisa E o jeito de pessoas Negras Fazerem uma coisa Por exemplo Pessoas brancas Se cumprimentando X Pessoas negras Se cumprimentando Aí o cara branco Vai lá E aperta a mão formalmente E o negro faz Ah Não sei o que Sabe E fala de um jeito Mais descolado E aí eu queria saber Se você acha Que essas redes sociais Tem que De certa forma Se meter E dar um stop Nisso Ou se elas Tem que deixar rolar Sabe Porque Eu acho que é um Tipo de preconceito Eles claramente Comparam as pessoas E deixam essa evidência Não como uma Diversidade Sabe Mas como O branco cumprimenta Formalmente Educadamente O negro é escandaloso Entendeu Se você acha Que elas tem que Tomar atitude a isso E pro Estevam Eu queria saber Se você acha Que Como você acha Que o O cara Que não segue Uma religião Tem que fazer Assim De uma forma sutil Pra quebrar O preconceito Do cara que segue E acha que ele Não tem o direito De não acreditar Em uma coisa Sabe Como por exemplo Você Vamos supor Você tem Você casa Com alguém Sem uma namorada Você vai na casa dela Você não pode chegar Pros pais Não pode Entre aspas E falar Ah eu não acredito em Deus Entendeu Você é mal visto E aí como você acha Que isso pode ser quebrado De uma forma sutil Você vai chegar lá E falar o que Desculpa Eu não entendi É É assim Por exemplo Você tem uma namorada Você chega na casa Dos pais Pra se apresentar E numa discussão Você fala Que eu não acredito em Deus Sabe Eu acho que Não acredito Eu acho que Essa fantasia Entendeu Como você acha Que isso pode ser quebrado De uma forma sutil Sem ofender A pessoa que acredita Mas Pra botar ali Na sociedade Que você tem o direito De não acreditar Entendeu Vamos por partes Jair Wilson Você primeiro Nicolas Acho que a primeira questão Que a gente tem que pensar É Que Na nossa sociedade E isso não vem de hoje A diferença é transformada Em desigualdade Isso é histórico Então Os gregos Achavam o direito De escravizar Os estrangeiros Colocavam a mulher Na condição subalterna Porque era mulher As crianças e jovens E eram tutelados Progressivamente Depois os negros E os indígenas Foram escravizados Os homossexuais Foram muitas vezes Agredidos Os comunistas Também foram Foram perseguidos Sucessivamente A gente vai transformando As diferenças e igualdades Então o problema Não é o reconhecimento De que existam diferenças Uma vez ali Uma disserção de mestrado Mostrando o jeito De andar diferente E a pessoa que reconhecia Se o negro Era um negro brasileiro Africano Ou norte-americano Só pelo jeito de andar Efetivamente Existem diferenças Identitárias Que vão sendo produzidas Na vida E isso não é um problema Reconhecer a diferença O problema é isso Quando essa diferença É apresentada Em uma perspectiva Discriminatória Quando eu quero Colocar aquele diferente Em uma posição subalterna Por exemplo Eu sou favelado E tenho orgulho De ser favelado Mas se eu perguntar Aqui qual é a definição De favela Que vocês têm Eu digo que de 10 9 pelo menos Vamos falar que favela É aquele lugar que não tem água Não tem luz Não tem esgoto Não tem creche Não tem saúde Não tem educação Só tem carência E precariedade É o espaço da violência Do caos Da criminalidade Porque o IBGE fala isso O IBGE chama a favela De aglomerado subnormal O Ministério da Cidade Chama de assentamento precário A Globo E os meios de aglomeração Chamam de comunidade carente Carência toda nós temos Então nós vamos enraizando Preconceitos excessivos E transformando E a favela Tem uma potência enorme É óbvio que a favela Tem desafios Tem demandas Mas tem muita potência Eu vivo na favela Eu conheço a favela E posso ver a sua potência Então a gente Então a música do Pink Floyd Fantástico é A gente mata o que não conhece Então o único jeito De lidar com preconceito É primeiro conhecer É que a galera vai Toda a galera que vai na favela E o Estevam ajudou muito E a Regina Nessa desconstrução Dos preconceitos Vai lá e veja Vai lá ver como é a coisa maneira Vai lá ver como tem coisa legal ali E vai também no Neblom E em outros pontos E ver como tem cara maneiro Quer dizer Tem gente maneira em todo canto Tem gente filho da puta em todo canto E no fundo Todos nós somos meio maneiro E filho da puta Em alguma ocasião Em alguma situação Então parar com essa lógica moral Que nós somos maneiros E que o outro é filho da puta No fundo nós temos que enfrentar O tempo inteiro Nossas contradições Então por isso que eu comecei falando E vou me despedir Falando o seguinte Que a gente saia daqui Se eu olhando no espelho E falar Quando é que eu consigo Efetivamente lidar com a diferença Em que nível eu lido com a diferença Quando o Dinho fala Da questão com a obesidade Eu falo Eu tenho uma puta questão Com a obesidade Eu tenho muitas coisas Porque meu pai era muito obeso E morreu muito novo Para mim a obesidade É associada à doença Por causa dessa lógica do meu pai É uma questão Que eu tenho que enfrentar Então é assumir Que eu não sou maneiro Não sou legal Eu tenho mil contradições Que eu tenho que enfrentar Agora eu estou buscando Legitimar a diferença Reconhecer o outro E reconhecer Que nós estamos vivendo Na mesma cidade E que a gente pode fazer assim A cidade mais maneira Aí eu enfrento o racismo O machismo A homofobia A intolerância social e religiosa Sucessivamente Eu tenho que me colocar Sempre nesse processo De tentar romper com isso E não achar que eu já estou pronto Que eu posso me tornar Um ser humano Cada vez mais pleno Nessa busca Sempre Aí a coisa vai Obrigado Posso? Alexandre Então eu acho assim Eu acho que o DNA Do antipreconceito É um negócio chamado Respeito Então você pode ser O que você for Você pode ser Fora do padrão Da minha Do meu padrão Ou de qualquer um Mas se você tiver respeito Você conseguir equilibrar Emocionalmente A convivência Do seu eu Com o do próximo Tá? Você Por mais que você Tenha uma diferença Por mais que você Tenha uma dificuldade Até de De se relacionar Ou Por exemplo Eu Eu tenho Minhas visões Com relação a saúde Etc E tal Mas o respeito Ele Ele deveria Estar No DNA De cada Cada um de nós Deveria ser Ensinado Promulgado Desde a infância Em todos os lugares E não é porque o cara Mora Num mega apartamento Uma cobertura É bilionário Ou uma pessoa Mora numa favela Que ela vai ser Diferente Se ela tiver Uma questão Chamada Respeito Então Todos somos Iguais Perante a todos Se nós Tivermos E constituirmos Entre nós Dentro de nós A segurança De dizer Eu Respeito Tem que ser Muito Muito Pessoa Para dizer Eu respeito Eu acho que é Minha definição Falou e disse Falou e disse Estevão Bom Sobre você não acreditar Em Deus E o pai da namorada Eu acho que você tem que dizer Para ele que você não acredita Em Deus E ele que se vire Com essa informação E aí ele vai brigar Com a filha Ou sei lá O que vai acontecer Mas Eu acho que tem que dizer A verdade A questão E não tem problema nenhum Você não acreditar em Deus Cada um tem a sua crença E isso Não vai acabar mudando Muita coisa O que Eu acho que Eu vejo assim Como Uma coisa Muito Importante Da gente falar Aqui também Que é o seguinte Eu Enfim Andei pelo Brasil Tenho andado pelo Brasil Muito Viajo muito Vou a muitos lugares Posso dizer Que Já fui Até por causa Do meu trabalho Em Casas de Poderosos E favelados Em todos os estados Do Brasil Já tive essa experiência De Altos E baixos E O que eu vejo Primordialmente É que Por exemplo Quando eu faço os estudos De um pé de quê Ou de ecologia As discussões Da própria perda De Espécies De extinção De Baleias Ou o que quer que seja Eu vejo que ali A gente está diante De um Super desafio Porque a natureza Já aprovou E isso é a coisa Mais linda do mundo Que os sistemas Estáveis Dependem de diversidade Quanto mais diverso O sistema Mais estável Ele vai ser Quanto menos diverso Quanto mais Vamos plantar monocultura Mais fácil De vir um fungo ali E acabar com tudo Se você tem Insetos Cobras Lagartos Aves Todo tipo de árvore Frutos assim Frutos assados Epífitas É difícil você Conseguir acabar Com aquela situação Então eu acho Que o que a gente Está adiante O Brasil está adiante De um desafio Que é um desafio De educar E educar Um conhecimento De diversidade De ampliar Os horizontes Das pessoas Poderem saber E escolher Que posições Querem Eu sou totalmente A favor De uma internet Livre Acho que Se está É preconceituoso Não vejo Um problema Tão grande De isso estar Na internet Acho que Não pode ser Grosseiro Nem desrespeitoso Mas conter Algum preconceito Sempre vai conter Que nem querer Acabar com o tráfico De droga Não vai acabar No mundo isso Assim como Não vai acabar Com o preconceito E eu sou A favor Da diversidade E acho Que o Brasil Está adiante De um desafio Enorme Porque A gente Não está Formando Uma geração Para o futuro Infelizmente A gente A gente ainda Vive no século XVI A gente Ainda exporta Matéria-prima E ainda Importa A tecnologia E agora A gente está Começando a importar A tecnologia Da China Os principais Produtos Exportados Do Brasil São Primeiro Petróleo Segundo Minério De ferro Terceiro Soja E quarto Frango Congelado Então a gente tem Que pensar Muito bem No futuro Que a gente Está construindo Para esse país E entender Que vencer O preconceito Só através Da educação Para a diversidade Esse é o ponto Básico Para a gente poder Julgar Pensar Escolher E dizer O que a gente quer E saber enfrentar O que a gente está A escolha Que a gente está fazendo Obrigada Muito legal A gente não vai ter tempo Para a próxima pergunta Mil perdões Eu adorei Acho que cada um Conseguiu dizer Que Coisas muito importantes Para vocês levarem Para pensar Em casa Para refletirem Jailson Com todo o seu trabalho Alexandre Adorei As suas colocações Adorei a coisa do respeito É isso mesmo Quando Primeiro Diversidade Segundo Respeito Você pode até Não compactuar Com as ideias Daquela pessoa Mas respeita Respeita O que ela é E respeita O que ela pensa Agradeço muito Estevam Agradeço Aldinho Agradeço A presença De vocês Continue aí Curtindo o YouPix E a gente se vê por aí Muito obrigada Gente Uma salva de palmas Maior Porque essa mesa Foi realmente Muito importante Aqui Obrigada Gente Obrigada Elis Pela mediação Pessoal E daqui a pouquinho Às seis e meia A gente tem Uma mesa bem legal Com gente Que também Manja muito Dos assuntos Aqui Sobre o jovem E o futuro Do entretenimento É daqui uns Vinte minutinhos Tempo de você Pegar uma água E voltar E antes Para quem tiver Por aí ainda Dois recados Aqui O Magazine Luiza Quem tiver precisando Carregar o celular Tem um espaço Bem legal ali Carrega o celular De graça E ainda participa De umas brincadeiras Que vão te deixar Bem feliz Tá bom E também Tem um painel Do Me Inspira Um painel Com post-it Para você Escrever O que te inspira O que te inspira A estar aqui No YouPix O que te inspira Na internet Passa ali também Deixe seu post-it Agora no intervalo E volta Para cá Que daqui a pouco A gente tem Uma mesa Bem legal Também Deixe seu post-it O que te inspira Obrigado.